Józias é competente, é o federal da gente, é 1312. Józias é federal, do sertão ao litoral, é 1312. Quem é do campo não erra, Józias, homem da terra, é 1312. No meio de tantos nomes, escolhe Józias Gomes. Federal é 1312, homem guerreiro, satanejo destemido. Na cidade é conhecido, e no campo tem valor. Terra é esperança, fruto doce bem maduro. O presente e o futuro de um povo trabalhador. É 1312, na Bahia, com Józias Gomes, o federal da gente. Józias é competente, é o federal da gente, 1312. Józias é federal, do sertão ao litoral, é 1312. Quem é do campo não erra, Józias, homem da terra, é 1312. No meio de tantos nomes, escolhe Józias Gomes. Federal é 1312, homem guerreiro, satanejo destemido. Na cidade é conhecido, e no campo tem valor. Terra é esperança, fruto doce bem maduro. O presente e o futuro de um povo trabalhador.